E se tá o lugar correto, nós testamos. Mano, vamos ver. É pra nós ter três guests, cada um. Ih, mano, tá pelo fato. Ah, esse aqui. Não é esse aqui que nós quer jogar. Puxa, tá tocando música. Eu não tô gostando também. Como é que tira essa porra? A música? Quanto tempo a gente tem que eu não entendi? É, mas não é esse aqui não, mano. Vai, ó, dá um chute qualquer no mapa. Deu? Então eu tô pensando um pouco mais. Vou dar. Deita, mano. Cheia da puta, mano. Você é tão pra cacete, mano. Puta que pariu. O som tá alto pra desgrama ainda. Ah, zero. Mas olha só. Eu tirei seus pontos e você ganhou meus pontos. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não mexo. Ele é do país, né? Aqui é a Suíça. Eu dou o cozinho. Será que é a Suíça? Isso, fala mesmo. Ah, zero. Pior que não é conhecido o lugar aqui pra cacete. Fomos pra lá, não fomos? Mas você acha que é lá? Mano, eu entendi como funciona. Olha só, eu vou te quebrar agora. É, não é esse gays aqui que eu quero, mano. A gente tem que colher o país. Você tem 15 segundos agora. O que eu chutei, entendeu? Na pressão. Uhum. Deixa eu achar meu país. Calma aí, calma aí. Aqui. Slow, vem com a Áustria. Mano, esse barulho... Não dá, malte. Fechei o jogo. Opa, dá pra mutar, dá pra mutar, dá pra mutar. Achei o lugar, achei o lugar. Ô, mas eu... Como é que eu... Pera aí, eu bortei. Bortei, bortei, bortei. Não, mas vai na tela de criar. Vai na tela de criar que tá errado o negócio. Tô aqui. Você tem que colocar one-v-one situation. Duelos, já tá. Só que outros... Qual os modos que tem daí? Fala aí. É, mundo, lugares famosos, Brasil... Não, aqui são os mapas. E o próximo? Qual a outra opção? Duelos, live challenge, city streaks, battle royale countries, battle royale distância... Ah, aí teria que ser duel countries. E você tem que colocar um minuto. Um minuto e trinta pra cada um. Deixa eu perguntar pro Canívar, mano. O Canívar me respondeu. Mano, não dá. Tem que jogar com mais gente. O único que é de país é o battle royale countries. Que você tem que... Ó. Pera lá. É, não dá, né, chat? Alguém sabe... Tira o duelos. Aí bota o quê? Live challenge? É isso? Settings? Mas e aí? Live challenge? City streaks? Bullseye? Quiz? O senhor é pago, Malt? O jogo é isso? É, pago, é, pago. Você paga uma vez só ou mensalidade? Eu acho que eu paguei anual. Seu cu? Não, o de país é quatro, chat. Porque é battle royale. Não dá battle royale. Um x1 é... Quem perder, perdeu, né? É só um chute que não ia dar, Zé. Não, battle royale... Eu sei que os dois acertasse. Cada um tem três gays. Os dois errou, passa pra próximo mapa. Eu acertei na sua frente, vai ficando mais rápido. Daí vai battle royale, tá ligado? Eu te elimino. Tem que ter quatro players. E ele mostra as bandeirinhas. Entra aí, então. Aí, ó. WN... Vazou o link? Vazei. Aqui, ó. Barra join, barra WN... WN... BV. Caralho, que dica isso. Tá, é battle royale country. Como é que é? Você quer o quê? Um minuto e meio. Um minuto e trinta. Battle royale country. Vou vir lá. Três lives. Três lives mesmo, você quer? Aham. Calma, calma. Três lívidas, né? Três lives. 50 a 50 power up. Não, não, não. De tira. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Senão vai ter que ficar esperando. Entrou, 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 entrou. Entrou, começou. Ai, mas o time tá cinco minutos. Aqui fodeu nós, Mati. Não, um minuto e trinta, um minuto e trinta. Ai. Olha lá. É só país, né? Isso. Já tem alguma informação ou não? Ih, ficou louco, mas jogo. Voltou? Hum, tenho certeza já. Eu também. Vamos. Vamos. Valeu, valeu, valeu. Ai, barragem baixinho. Valeu, 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 valeu. Ah, idiota. Tá telando a live, burro. Ah, galera, tá tudo telando nós. Tá tudo telando nós. Ah lá, botou Estados Unidos e Canadá. Vai, Adalberto. Vai, Adalberto. Mas tá vendo que ele cagueta o chute? Então, às vezes, você tá em dúvida nos Estados Unidos, alguém chuta e vai lá. Tá, não é Estados Unidos. Você não gasta o seu. Peguei, 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 peguei. Meu Deus, JP. Foi na Inglaterra, rei. Galera, viu? Ó, Mati, mas me confundiu a mão aqui da rua. É que no real que não deu pra saber, né? É que a mão, essa rua não tem muita mão, tem? É, essa rua não tem muita mão. Ó, tô expectando. O que que significa isso? Ah, nada. O jogo é esse legalzinho, mano. Mano, esse jogo é legal. Mano, esse jogo é treino, zero. Já viu? Conheço o caramba do Rainbow. Treino, tô ficando bom. Não conheço. Nossa, você tem que conhecer. Mano, agora eu já sei, por exemplo, qual que é o idioma ali dos países, dos países do sul da Ásia, tá ligado? Malásia, Índia, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Bangladesh. Nossa, não sei dizer. É fudendo. O idioma de Israel eu aprendi. O idioma griego também aprendi a diferenciar. Ah, que fudeu, Zé? Não, fudeu pra você. Pra mim, né? Eu já aprendi russo também. Mas você acha que é Rússia? Não, mas é parecido. Sabe o que é legal, Marti? Quando a gente tá nesse país e tem as letras assim, nós tentamos achar alguma coisa com o inglês junto. É. Um sitezinho. Um sitezinho, esquece. Puta que pariu. Mano, eu tô achando que eu sei, tá? Eu vou dar um gays. Eu vou loucar. É mesmo? Aham. Não é. Hum, valeu, valeu. Agora eu carinho pra você poder andar, entendeu? Valeu, valeu, valeu. Zero. Eu vou fazer um então, para nós. Hum, valeu, valeu, valeu. Ah, não é também. Você tentou. Mano, então aqui eu já tenho o próximo chute. Mano, eu também. Eu também tenho. Ai. Mas ao mesmo tempo que eu tenho, Marti, a geografia tá dizendo pra mim o que eu não tô pensando. Você tá pensando em quê? Mano, Letônia ou Lituânia. Letônia ou Lituânia eu tô. Mais 996. Bulgária, Hungria, Hungria não é. Hungria não é. Moldova, România, Bulgária, Sérvia. Mano, eu fui de Moldávia. Bielorússia, Belarus. Vai de Belarus então. Puta, errei tudo, zero. Mano, mas não, relaxa. Todo mundo errava, vai pra próxima. Ninguém perde. Ai. Que que estão? Que que estão? Quem acertou? Ninguém. Continua pra próxima. Não, alguém acertou aqui pra mim. Ah, então a pessoa ganha ali, ó. Ganhou o troféuzinho. Ah, startei. Startei mais um. Vamos. Ah, eu acho que alguém, acho que tem menos gente agora. Já vi, mate, já vi. Portugal tem lugar também que tem placa inglês em tudo. Vai, Malti, aqui vai ter que jogar pela geografia e pelas casas, pelo momento. Mano, ó, aqui, zero, eu daria um chute da Escandinávia, tá ligado? Não, não concordo. Aqueles três paizinhos que tem, não? Escandinávia, você acha? Aqui eu tô Bélgica, França. Tô essas porra por enquanto. Mano, eu tenho a resposta aqui. Itália, quem sabe? Eu tenho duas respostas aqui. Tá, porra. Eu vou no primeiro que eu falei. Tá, errei. Já sei. Sai, 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 sai. Então é esse aqui mesmo. Não é França? Não, não, não. É o outro que você falou. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. É só ter lido a língua dos caras ali que... Você entendeu? Mas esse França me fudeu, tá? Valeu. Tinha uma bandeira da Bélgica e uma bandeira da Suécia ali. Ah, rinca, safado. É nóis. Adalberto foi França, Suíça. Ô, Adalberto. Foda é que depois que não acerte, todo mundo acerte. Presta atenção. Vamos ver. Nossa, eu quero meijar. Adalberto acertou. Mano, eu vou guardar... Hum, é foda que se você guarda e erra... É um problema. Nossa, alguém foi de Croácia... Não, se você guarda e erra, não estaca não, fio. Perdeu? Não. Ah, não, né? É três gays pra agora. Ou morre de pau duro ou não morre. Ah, mate, aqui eu saquei. Valeu, valeu. Ih, aqui é julgar. Ih, Brasil, não. Olha a bandeira na direita aqui, rapaz. Brasil ou... Só que é América do Sul. Não é América do Sul, isso aqui é sul da Ásia, Malte. E eu vou chutar... É pra caralho, olha o tuk-tuk atrás. Eu já tenho um chute pra fazer, Malte, baseado numa noção minha que poucas pessoas conhecem. Tá alocado do zerão. Deixa eu acertar aqui, eu sou muito fome. O que significa aí? Hum, valeu, zero. Agora tem que procurar informação. Isso aí é Malásia, né? Não, não, não. Eu chutei Malásia. Malásia. Cara, o tuk-tuk andando na rua. Zero. Bandeira verde e branca no meio e vermelho com cálice dourado no meio, mano. Eu não lembro qual que é essa bandeira. Qual é a bandeira? Fala aí. Verde, branco e vermelho com cálice dourado no meio. Isso aqui não é Ásia. Isso aqui é... Na verdade é Ásia, só que é Oriente Médio isso aqui, não é? Como é que é a cor da bandeira? Verde, vermelho e branco. Eu tô achando que isso aqui é Oriente Médio, viu, zero? Verde, amarelo e... Tem uma estrela no meio? Não, tem uma... Mano, um cálice, um baguinho no meio. Então cálice. Mano, isso aqui sabe o que que é? Ah. Nossa, eu vou ter que... Ah, ele diz a bandeira. Como é a bandeira? É vertical a bandeira, verde, amarelo, verde, branco e vermelho. Caralho, é pior que não é Oriente Médio. Não é Oriente Médio? Não é. Eu vou procurar mais, mano. Bangladesh não é, Bangladesh não é. Ah, em cinco minutos perdemos. Não é, que porra de país é esse, cara? Mano, deixa... Ai, Filipina. Ah, me mentiu a bandeira. Não, mentiu pra mim. Eu juro que mentiu pra mim. Mano, eu vi. Não tinha como nós estar no Oriente Médio, mano. Não tinha como nós estar no Sul. Era Tuquituc é foda. Mais um? Mais um. Até ganhar um. Saideira, saideira, saideira. Vai, 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 vai. O Adalberto tá pelo cara. Brasil. Nada. Maldi. Ó a galera ali na frente, um grupo. Tamo pra aqueles lá de novo. Sul da Ásia, você acredita? Spawnei e já tô ligado. Mano, eu boto fé que tamo mesmo. Já enloquei. Vaquinha. Calma, calma. Deixa eu ver esse negócio aqui. Mano, mas é um Tuquituc. Aí você é Sul da Ásia de novo. Ah, mas mudaram a vegetação. Babala. Babala. Ó, departamento de meio ambiente. Aqui tem informação. Eu já sei onde é. Eu acho que é aqui, ó. Lugar na... Caminhei pra você poder andar, hein. Tailândia isso aí, né? É. No helmet, no right police. Vai ter um negócio aqui. Beware of falling rocks. Mamba Junior. Mamba? Não, Francisco Mamba é o nome do cara. 40 segundos, Zé. Não, não vai achar. Isso aqui tem que idioma isso aqui? Filipinas. Pode ir na minha. Ele ia lá na direita, Zé. Bar de Taiwan. Valeu. Memo do outro. Nossa, e se falou o memo do outro, era o memo do outro, Zé. Tem badala? Hã? Tem badala em Filipinas? Tô procurando, ó. Manila, que eu sei que é a capital, Davão. Tem que dar mais um, eu acho. É Filipina mesmo, viu? Zé, é Filipina 100%. Mas ainda não ia estar jogando meio estranho, né? Tá me ajudando, nós? É. Não, mas é parceiro mesmo. Vai ter um que não vai saber. Mano, pior que parece o mesmo lugar. Não, 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 não. Brasil. Mano, quilômetros por hora, isso aqui pode ser América do Sul. Placa vermelha. Shell. Mano, é Brasil mesmo isso aqui. Malte, não é América do Sul, truta. Não é. Não? Não é América do Sul. Não é América do Sul. Mas Ford, Zé, o Ford veio assim na Europa? Onde mais? Ó, a placa... Caralho, olha onde é, olha onde é. Você acertou mesmo? Puta, não é, isso aqui é zero, é escandidável. Isso aqui vai ser Noruega, Suécia. Eu acho que é Áustria, República Tcheca, Hungria, eu acho que tá pra esses lados. Polônia. Mano, eu vou abrir um caminho pra você aqui então. Ah. Tá, não é Suécia. Alguém chutou Hungria? Eu vou de Hungria. Não é Hungria. Pode ser Dinamarca, mano. Pode, pode, Dinamarca pode também. Mas deu uma nem puxante. Não, mas é um do... Eu falei, eu falei. Escandinávia tá no jogo. Eu tenho mais um gay só. Eu abro um caminho pra você então. Eu vou de Dinamarca. Não, eu vou de Noruega, fechou? Já foram de Noruega? Vai Noruega, vai Noruega, vai Noruega. Ninguém foi, ninguém foi. Eu fui. Não é Noruega. Calma aí. Agora eu tenho um, você tem um. A bandeira eu não vi. Mentira. Sete segundos, era um? Dinamarca. É? É, Dinamarca. Ai, ele comeu meu tempo. Ai, é porque é Belo Royale. Eu cliquei na sua frente e comeu seu tempo, macho. Tem essa fita. Então vai você, vai você, vai você. Rejoin. Cara, aqui eu dei rejoin. Aqui eu aloquei. Aqui eu aloquei pela marca da cerveja. Bota fé? Na marca da cerveja. Pode crer, pode crer, pode crer. Acertou mesmo? Conhecimento, filho. No led is power. Você é o clasher up? Eu sou zero mesmo, zero. Tá, tô aqui, pode crer. Mas você foi de quê? Rússia, não? Fui de Rússia, pô. A marca da cerveja, Mount. What's nice, Ryan Wolfenstein? E eu vou saber, porra. Por que essas cervejas não tem na Bielorrússia? Valeu, valeu. How I know. Riders on the storm. Until this house was born. Zero. Aqui tá na mão. Alemanha? Não. Não, não, não. Le Joy, aqui, ó. Aqui, Mount, né? Tá nessa quebrada aqui de novo, ó. Tá por aqui, ó. Áustria, Tcheca, Eslováquia, Polônia, Dinamarca, Norway. É... Mano, eu vou de Dinamarca de novo. Cliquei na Alemanha sem querer. Não é Dinamarca. Ah, zero. Só tem mais um chute, calma aí que eu vou te ajudar. Chutei a Alemanha sem querer e não era alemano e fudendo, mano. Monumento... Não, a Alemanha não tem cara mesmo, não. Vai, esse aqui tá pro norte da... Pro norte da Europa mesmo. Foi mal. Slumber Sing. Achei. Achei mesmo? Calma. Que maneira é essa? Fala como é. Ela é vermelha, lista branca, azul, lista branca, vermelha. Horizontal. Vermelha, lista branca, azul, lista branca, vermelha. Costa Rica ou Tailândia, mas não é nem um dos dois. Vermelha, lista branca... Mano, eu já vi essa bandeira, eu já vi essa bandeira, pô. Confia em mim. Não, é cruz, é horizontal? Horizontal. Caralho, não sei mesmo. Hum, não, te falaram Norway. Será? Tem cara de Norway. Não é Norway, não é Norway, não é Norway. É Norway, será? Eu vou chutar, pô, tem Norway. Acertou? Acertou. A vermelha, lista branca, azul, lista... Ah, zero, mas não é horizontal, zero. É sim, é sim, é porque ela tava com... Mas tem uma cruz. Mas tinha o vento, o mal, tinha o vento, e o vento escondeu a cruz. Ah, que fudeu, eu quero ver. O bonito lugar pra eu falar a casa. Ai, meu Deus, e mais uma vez, nós tá no sul da Ásia, cara. Parece, parece mesmo, sul da Ásia mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver um veículo. Foda, armava ver veículo ou população. Deixa eu ver, tô dando uma caminhada aqui pra você. É, dá pra você esperar que tá junto. Ah, caiu num lugar muito ruim aqui, ninguém vai acertar. Tô tentando sair aqui, tô tentando sair aqui. Não, 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 relaxa. Vamos fazer o negócio, vamos fazer o básico, vamos fazer o básico. Não é? Mano, mas pode ser... Zero, pera lá, pera lá, cheguei numa civilização... Mano, é... Budismo, budismo, budismo. Tailândia, Indonésia. Mano. Filipinas. Mongólia. Butão. Butão. É... Calma, 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 calma. Você só tem mais um. Puto, os caras vão ter que abrir caminho pra nós. Aqui a gente vai ir pra próxima, ninguém vai acertar. Opa, Mano. Calma, calma, cheguei na população. Eu também, você vai ver uma suástica budista? Vi. Então, é budismo, mas não tem mais info. Então, mas... Tem mais população. Turquia não anda a ver, né? Não, 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 perdi a mão, perdi a mão. Turquia é bem mais pra esquerda. Sim. Mano, a gente tem aqui o Laos, a gente tem o Vietnã, a Camboja. Eu acho que é Mongólia. A gente tem a Malásia, Singap... Sri Lanka. Sri Lanka, mano. Sri Lanka, Sri Lanka, sei. É pequeno, né? Sul da Índia ali. Ah, vá se fuder, Geopask, no meu chat. Nossa, mano, Sri Lanka. Vamos loucar padrão sem mexer muito? Você tem a... Eu não tenho informação, não. Não sei que placa é essa. Placa azul? Não é, calmou. Você foi de... Ah, Suí, podia ser porque não é a União Soviética. Switzerland. União Europeia. A União Soviética é foda. Mano, que lugar bonito, hein? Mano, eu acho que é a Europa fora da União Soviética. Mas eu acho que pode ser mais norte. Acho que vai ser mais norte da Europa, aqueles países nórdicos, tá ligado? Norway. Mas todos eles, a Escandinávia é toda a União Europeia e essa placa não tá no padrão União Europeia. Ó, pode ser Suécia, pode ser Noruega, pode ser Finlândia. Mas Finlândia tá muito bonito o tempo, nunca tá bonito o tempo na Finlândia. Você acha que não? Nesse dia, será que tá? Zero vaginal. Isso é América do Sul, América do Sul. O seu cu? Você viu aonde? É, tô te falando. Espanha não é, com certeza. Aí tá em espanhol. Você viu escrito em português? Pode ser em Doha. Tá em espanhol? Tá em espanhol, tá em espanhol. Tá, então México não é, América do Sul também acho que não. Não, não, não. Vai ser, mano, Chile, Argentina. Não. Eu iria de Chile. América Central não é? Ó, Chile já foram. Argentina? Malte, não é, mano. Você acha que não? Meu chute pessoal seria Argentina. Você tem duas chutes aí. Ah, mas tem 0, 10 segundos. E tem cordilheira, né, mano? Calma que eu vou pegar a informação agora. Vou de Chile primeiro. Eu vou de Chile para a Argentina para você não perder. Argentina! Argentina! A Espanhol. Ah, era isso. Mano, é óbvio, Malte. O que eu vou na sua, cara? Europa. O bagulho todo é europeu. Tudo é Europa. Você viu o espanhol. E vai ser na América do Sul, tu é burro. Brasil. Brasil. Mano, mas deixa eu explicar. Aquela placa de 50 eu nunca vi na Europa. Nem você. Não, não vi. E nós já foi. Não vi. Mas tá burro. Brasil, sacada. Ah, e aqui nós dois locou o Brasil Insta. Hum, zero. Ah, isso aqui tá fácil. Malte, crava comigo. Lockei. Vai mesmo? Aham, já tá fácil. Ó, vegetação, ca... Hum, não. Chutou a Rússia já também pra caminha, pra nós. Mano, Belarus é um chute, Belorússia. Mano, eu acho que é pra baixo da... Calma aí que tem um minuto. Pra baixo da Ucrânia, eu acho. Alguma coisa pra baixo da Ucrânia. Abaixo da Ucrânia você tem Moldávia. Ali que bem. Achei, achei, achei. Qual, qual, qual? Vou descobrir agora. Calma, calma. Cadê os países? Aqui, mais pra cá. Oi. Jantar? Não, ainda não, Cláudia. Eu vou fechar a live e eu vou jantar em off. Valeu, Cláudia. Cláudia vai se responder, mano. Achei, Malte. Toma. Qual? Não é, mano. Não, mas o alfabeto lá, eles não falam Cirilo. Mas eu vi uma bandeira da Eslováquia, mano. Ou não era da Eslováquia? Como era a bandeira? Era branca, azul, vermelha. Mas ela tá dobrada, não sei se tem água na ponta. Kirguistão. Sabe onde fica? Sei, mas eu já não tenho gays mais. Kirguistão. Tem, tem, tem uma. Vai, Kirguistão. Ligeiro. Ligeiro. Calma, sete segundos. Embaixo da Rússia. Embaixo da Rússia. Azerbaixão, Tomeiquistão. Tomeiquistão, direito, direito, direito. Era lá a República do Kizikistão, mano. Como é que você soube? Valeu. Por causa da bandeira. Porque eu vi um ponto KG no domínio do site. Tinha uma bandeira vermelha com o leão também. Opa, aloquei. Japão, 100%, pode ir. Falou. Ai, é Japão. É cirílico? Não é. O Japão mais pra cima. Ah, é cirílico, não. Cirilo, claro, né, cara? É que o cirílico do carrossel. Ué! Caiu! Nice, é o sino, caralho. Vamos? Pô, sabe uma coisa que eu tô bom? Em diferenciar chinês do Coreia, do Coreano Sul, de Singapura, de... Não, mas chinês você não vai, não tem que diferenciar. O chinês que não vai cair, o chinês nunca. Se cair, vai ser Hong Kong. Mas já caiu Hong Kong várias vezes, pô. É mesmo? É mesmo. China não cai, né? Só Hong Kong. Não. Coreia é do Norte também, se é coreano é do Sul. É, se é Coreia é do Sul. Então a gente tem que diferenciar. China, pequena Hong Kong, Japão, Coreia é do Sul. Não, e também tem Singapura, por exemplo. Eles falam muito em inglês, mas também tem o idioma diferente. Não, Singapura? Tô confundindo agora. Não, Singapura, Indonésia. Indonésia. Brunei. Mas você tem um negócio chamado... Preciso mijar. Como é? É, Mo... Mo... Preciso mijar. Não, três olhos. Preciso mijar. Preciso mijar, não vou aguentar alguém. Vai ligeiro, vai ligeiro. Como é o nome daquele que tem a bandeira verde, chat com M, que é tipo Hong Kong? Fica ali, é território chinês, mas não é chinês. É dois países... Não, esse é Taiwan, né? Macau. 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 Macau é chinês também, né? Agora, qual variação? Tem um zilhão. Tempo de geografia, eu fui aprendendo uns games desse estilo. Na escola eu já gostava, mas não era nenhum especialista, não. Nem é não que eu seja hoje, né? Fala português Macau também. Ah, não, não fala mais. Não é mais obrigatório o ensino, né? Macau. Ele... São pouquíssimas pessoas que falam, assim. Já não é mais um... Não é mais comum. Mano, eu vou jogar um geoguesser, chat, que o zero vai sair. Eu acho, não vai? Mano, eu gostei desse Battle Royale. Eu quero jogar contra outras pessoas. Eu quero jogar um multiplayer. Eu vou. Battle Royale, countries, e eu vou entrar num lobby aleatório, chat. Quem quiser entrar, o link tá aqui. É, não, tem placa e os caras, isso mesmo. Pelo menos 500ml de mijo foi, maldito. Foi? Ô, saideira. Eu entrei num Battle Royale contra uns aleatórios aqui. Streama pra nós jogar, então. Streama, streama, streama. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já tá. Já começou também. Aqui é a Suécia. Hum, voltar pra eu ver o negocinho. Calma, calma. Europa 2019, muito azul e amarelo. Ai, maldito problema aqui. Não, olha o idioma, não é a Suécia nem fudendo. Deixa eu ver a geografia. Mano, Áustria, Hungria. Tá nessa, né? Olha essa placa de lixo aí. Calma. Calma. Olha isso aí. Isso aí parece alemão. Ó, não chutaram... Não é Alemanha. Não é Alemanha, não é Noruega, não é Islândia, não é Suécia, não é Rússia. Mano, pode ser República Tcheca. Mano, pode ser... Não, mas República Tcheca fala assim? Não, República Tcheca fala com mais Z, não é? Não sei. Eu tô aprendendo isso aí. Eslováquia, pode ser? Áustria, Hungria, Polônia. Mete um Polônia. Polônia, eu não... Tem três gays ainda. Foi na tua. Não. Não é Polônia. Mas não é, eu acho que... Anda mais então. Alemanha não vai ser... Holanda pode ser, maldito, porque é a variação do alemão também. Holanda pode ser, Holanda pode ser pra caralho. País baixo. Não é Holanda. Se não é Holanda, maldito, vai ter que estar fechando, então... Calma aí, a placa trocou aqui. Mano, eu acho que pode ser Áustria. Até Áustria. É Áustria. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Mandou bem, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Ai, no chat já tinha descoberto. Luxemburgo e belga... E belga que fala alemão, também fala. Mas ela fala cinco idiomas. Romano, romeno também. Ah, Luxemburgo fala português também. Português, é. Francês, falem Luxemburgo muito francês. Isso aqui é Europa 100%. Isso aqui é Europa. União Europeia ainda. Mano, isso é... Turquia. Turquia. Tunísia ou Turquia? Mas não... Não, Turquia, Turquia. Tunísia tem uma bola branca no meio. Turquia. Eu não acho que seja Turquia isso aqui, não. Valeu, valeu, valeu. Ninguém manjou esse prédio, Marte. Ninguém vai ver essa bandeira. Pode ir pra... Viro. Ó, não. Só dois passos aqui. Ih, peraí. Não tava aqui um tempão agora. Dá a expectate. Dá uma olhada ao redor. Mano, pouca gente vai aceitar essa. Essa bandeira aí não tá na cara. Mano, pior que não tá fácil. Galera vai olhar, ver um prédio, vai sair andando. Tá vendo? Olhou, viu o prédio, bateu, nem viu a bandeira. Não vê. É, essa bandeira, mas também ela foi espertinha, tá? Mas não dá pra descobrir aqui, será? Mano, eu chutaria... A Rústria de novo. Bota fé que eu chutaria a Rússia. Aqui? Não é ruim. Esses prédios feios. Não tem muito cara de Rússia. Mas você tá falando com uns carros que não tem na Rússia, só pra você ver. Coroa... É... É, não mesmo. Cadê os lados, né? A França e o Renault, Volkswagen tem, né? Mano, a Rússia tem um... Ué, o Império Mongol foi o maior império em questão de área da história. Marca a Rússia? Olha, vai, olha, vai, olha, vai. Rússia é o Império Otomano, né? Não manjo muito de história, essas paradas. Sou meio leigo. Eu não sei dizer. Mate, calma, não desespera. Aqui é três opções. Hoje, ou nós tá no Egito, ali naquela área, ou nós tá no deserto da África, ou nós tá no Chile. Ou nós tá na Califórnia. Mas nós não tá na Califórnia, eu acho. Não, acho que também não é. Em Chile... Mano, vai de chilista. Mano, mas Senegal também tem deserto, Botafé, Mauritânia. Isso aqui é tudo deserto, Argélia, isso aqui é foda. Mano, dá um... O Caba já acertou. Vai se fuder. É Chile, dá um... É Tacama. É Tacama, confia. É mesmo? É onde foi gravado o negócio do Homem e Palua, que é tudo fake. Aí, ó, toma. Mano, se você... Hum, valeu. Mano, vegetação zero. Vamos, vamos, ó. Grama. Mano, mas pode ser, pode ser Oriente Médio, Egito, ali um pouco, estou ao norte da África. Mano, os caras, eles estão jogando na... Eles estão jogando no... Eles estão jogando no safe. Mano, anda mais, anda mais. Isso aqui pode ser muita coisa, muita coisa. Isso aqui pode ser... Moçambique. Pode ser vários lugares da África, né? Muitos lugares da África. Pode ser até ali perto dos Emirados Árabes, dependendo, Malt. Bota fé. Ó, Diomã, Iêmen, né? Mano, o carro, eu não consigo tirar uma informação... Mano, isso aqui é África. 100% que isso aqui é África. Pela vibe do carro, né? Eu vou dar uma moral pros caras. Eu vou de... Onde fica o deserto do Saara, Malt. Deve ser legal. Aqui, ó. Não, mas... Isso aqui tudo é deserto do Saara. Em qual país? Não é no Egito que fica? Também. Egito, Sudão, Líbia. Dá um gays no Egito, dá um gays no Egito. Você tem dois gays. No Egito, no Egito? Um na Nigéria e um no Egito. Ai, filha da puta. Qual que era? Ai, Mongólia. Mongólia, mano. Falamos do Império Mongólia agora. Quer jogar? Vai a última, vai a última. Não, telando mesmo. Telando mesmo? Que daí eu vou fechar a live pra comer. Luke, obrigado pelos 11 meses. Tamo junto, tamo junto. Ô, JVec, obrigado pelo Prime também, irmão. Que nóis. Puta que pariu. Loading location? Tá bom, isso. E meu tempo vai comendo, né? Ih, bugou-se, pá. Já loucou, bebê. Dá um F5 no meio do game e resolve. Dá, não, resolve, resolve. Boa. Estados Unidos. Insta. Te acha? Insta. É mesmo? Se não for Estados Unidos, Canadá. Se não for Canadá, na aí vê o que faz depois. França. Não é Estados Unidos. Malte, Canadá, já deram... Ah, mas deixa eu só... É, vê a placa, vê a placa, vê a placa. Não é Canadá, chutaram Canadá. Rasta. Rasta, maconha, hein? Jamaica. Rasta Faray. Rasta Faray. Aqui tem uma placa, ó. 40 segundos? É, então nós estamos na Europa. Essa placa vai resolver nós. Café boutique de... Ah, isso aqui é Europa. Isso aqui é... Não, imagina. Você acha que esse língua aqui, boutique com K? Ah, café não é assim que escreve em francês também, né? Drive in. Não sei. Deixa eu ver, ó. Mais uma plaquinha, não é? Acho muito impossível. Ó, os caras chutaram lá já. É Suécia, pode crer? Olha o caminhão. O loguinho. Hum, aí fudeu pra mim. Não sei. Mano, eu vou de Suécia, porque não tem a Suécia. Os caras chutaram todos os países menos Suécia. Chutaram a Polônia lá. Valeu, valeu. Valeu, Malte. Olha lá, ó. Eles chutaram, se liga, Islândia, Dinamarca, Noruega. Itália, França, Alemanha. Romênia? Agora, Romênia? România. Presta atenção no que vai acontecer agora, Malte. Campo de futebol. Primeira leitura que a gente vê. Ah, é aqui. Agora é mala. América do Sul. Ui, 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 prelude? Que carro é esse? Malte, essa bandeira verde. Olha aquela bandeira que você viu ali. Qual? Porta-maria do carro. Horizontal. Aqui? Verde, branca, verde. Volta mais um. Volta aí. Atrás desse eclipse aí. Anda um pouquinho, não sei se é eclipse. Aí, ó. Ah, isso aqui é... O que é essa bandeira ali? É Nigéria, é Nigéria. Mas não é isso aqui, nem pudendo. Mas era horizontal a bandeira. Mas vai... Pô, pior que aqui na América, do Sul, eu não sei nenhuma bandeira verde. América Central, talvez? É, América Central. Ninhos. Lunes. México, Mount. Mano. Puta, eu... Anda um pouco mais. ...com a sensação de Guatemala. Ó, México não é. Pode ser Guatemala, tá? Habla. Per minuto. Então... Ai, era um endereço, um site. Zero, só tem mais uma. Eu vou Guatemala. Guatemala. Se não for Guatemala, México. Chutaram México, não é México. Não, México já foi. Ai, mal, já tinham chutado Guatemala. Tu é burro. Ai, caralho. Zero. Honduras, Nicarágua e o Salvador. Mano, Colômbia, Venezuela. Não, não vai ser. Põe o Salvador e Deus que esteja comigo. Ai, Bolívia. Bolívia, era mais time. Eu vou mais uma, saí dele independente. Independente. Vai, vai. Depois dessa, não é nem vai dar tchau. Vou colocar na tela de fechar live. Nem vai dar, nem vai dar. Desligou o Discord, já era. Fechou. Bolívia, mano. E aí, caralho. Se eles procurassem mais, eu acho que eu ia achar que era Bolívia, mano. Pode ir para a Kinesia. Eu acredito. Oi, nós nem estamos usando o poder, hein, Mount. Tem como? Tem. O poder, ele te dá duas opções e tem que fazer 50 e 50. Fica muito fácil. Se você olha pela vegetação, julga. O Adalberto, Mrs. Glittery. Moeda Boliviana. Eu estava triste, tristinho. Mas solitário que ia top, mano. Magrela na passarela. Ah! Vai tomar no cu aqui no... Ah! Olha quem está no meu lobby. É, fodeu. Esses caras cheat normalmente. Vai falar no meu chat. Vai ficar vendo aí na minha live. Não, cheita não. Quem? É o Geopaz, que o cabo é bom. Ah, é o cara que você falou? Veio ter lá a minha live para saber a resposta, desgraçado. Ai, mate, o cara é bom. Ele já deve ter tantas vezes jogado. Brasil. É a... Não. Ah, mano, vai se fuder. Vai lá. Tá ch... Eu não quero falar nada. América do Sul. Ah, lá. Ah, ele já alocou, mano. Ele vai assim... Mano, desmarca. Desmarca. Olha essa placa atrás de tu. Direita sua. Ele errou? Ah, ele já passou, mano. Essa aqui, né? Que plate. Ó, os caras estão indo... Esuatine. Eles estão indo da África aqui. Ó, o mano do Esuatine acertou. Eu acho que é a África também. Lesoto, talvez? Ou África do Sul, você acha? Aquilo ali é... Angola, Luanda? Eu acho que é a África do Sul, tá? Vai que vai. Porque, mano, o cara clicou no Esuatine e logo depois ele acertou. Vamos! Ele deve ter clicado errado. Bota o cara... Ô, eu acertei pelo erro alheio. Olha o que você fez. Mas tá certo. A oportunidade sua. É isso mesmo. Porque o cara foi clicar na África do Sul. Acho que ele clicou aqui sem querer, ó. Ligou no Lesoto? Ah, já aconteceu comigo. É, ele foi no Esuatine. Da Espectates? Boa leitura. Obrigado, obrigado. Ô, mas de... Kliplat. Kliplat. Bonita a África do Sul, não? Muito bonito. Era pra eu ter vindo pra cá em 2014, se não fosse Ebola, Bota Fé? Ebola? Ia fazer um... Ebola? Não lembra do Ebola? Ah, lembro, lembro. Matou gente pra caralho. Lembro, lembro, lembro. Aí chegava de avião os caras de amarelo. Era uma febre? O que que era isso mesmo? Ebola? Ficção? Mano, era um vírus, assim. Era um... Um negócio. Malte, lembra que o rapaz é brabo, hein? Daqui a pouco ele vai quitar, não é? Se ele aceitar muito rápido. Foda, mano. 3, 2, 1, ele chutou. Brasil, isso aqui, não? Ah! Brasil, insta, insta. Foda-se. Eu fui. No golzinho, bola? Golzinho, bola? Hum, eu tô achando que não é Brasil, mas é... É América do Sul, né? Golzinho batido. Erramos. E o Geopasco passou. Vai se fuder, mano. Ah, mano. Mas é... Ô, Malte, é puro, mano. Você acha que é puro? Ou você acha que ele já jogou tanto que é decorado? Não, não, não. Mano, parte é decorado. Não, mas é assim. Os caras decoram. O poste do tal, com a calçada, não sei o que lá. É, mas eu percebi isso. Tipo, hoje eu tô ficando ligeiro em nenhum detalhe. Daqui a um tempo não é manja o poste, não é manja as placas. Tipo, o Chile, por exemplo. Eu sei que é o Chile por causa das placas pretas. É o Chile. Volta no Chile. É meu? Ai, quase zero, não é? Nossa, se você falar do Chile das placas pretas, aí não é até o Monza, Cadete. Bernardino Ridavia. Mano, mas é próximo da gente, o Zero. É próximo da gente, mano. A Duster. Quando eu for Chile, eu te falo, sou de lá. Argentina. Argentina. Aqui pariu, valeu, Zero. Fiz fronteira, fiz fronteira. Valeu, valeu. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Valeu, 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 valeu. É Europa. É Europa. Isso. Censura mais um pouquinho. Europa, ok. Não é ok. Mano, por que os caras já sabem? Em geral, o... Maldi, descobre o sentido da mão. Mano, o Inglaterra. Todo mundo tá alocado. Não é Inglaterra. Não dá pra saber se é Inglaterra. Alemanha, mas baseado em quê, filho? Eu vou mais um. Tem que ir. Vai, trilha live agora. Tchau. Não, não, não. Esse agora é esse aqui. O que aconteceu? Vamos, Geopasta. Eu quero ver esse peito. Eu quero ver esse peito, pai. Pastor Maldonado? O corredor? Não é, né? É fã. Não é, não é. É fã, é fã. É fã do Pastor Maldonado. Sempre que tem censura assim... Ah, mano. A Alemanha tem muitas censuras porque lá tem lei da privacidade. Olha, zero. Mais uma. Isso é que você precisa de filha da puta, cara. Mano, tá. O cara é bom no jogo. Dá pra entender. Dá pra ter muita informação, né? Nossa. Mano, esse cara pode ser um professor de geografia. Tá entendendo? O que você faz da vida, Geopasta? E aí? Vai? Quero ver. Filipinas, Laos, Malásia, Cambódia, Vietnã. Vai? Afeganistão. Afeganistão não é meio longe, cadinho, não? Mas olha o idioma, Malte. Iraque não é, né? O idioma do Iraque. Não, não, não. Israel quer dizer. Israel é mais... Isso aqui é Bangladesh. Bangladesh e Tailândia. Acredita? Acredito, mas mais ou menos. Se não é Bangladesh e Tailândia... Procura mais, procura mais. Procura mais agora. Aí fudeu. Ó, não é Bangladesh, não é Tailândia... Rápido, um minuto. Não é Malásia. Puta, é Laos, Mianmar. Pouca info. Não é Malásia, não é Índia. Indonésia, Índia. Não é... Bandeira? Ei, ei. É, é... Ué, Tailândia essa bandeira. Eu não fui Tailândia, não? Clica. Não. Não, é Tailândia, não. Não, 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 não. Peraí. Rússia? Ué, mas branca é. Não é Rússia. Pode ser Vietnã, pode ser Vietnã. Mas Vietnã é vermelha com estrela amarela, cara. Pode ser Vietnã. Pode ser Nepal. Nepal. Mano, vê se tem uma estrela amarela no meio dessa bandeira. Ai, caralho, que bandeira de filha da... Não, é Vietnã. Nepal? Nepal? Mano, isso aqui é uma bandeira africana, tipo Angola, não é? Isso aqui é... Cambódia? Já foi Cambódia? Não. Vai pra ver? Qual que era, cara? Ai, Vietbanc, é Vietnã. Você é Laos. Ai, você era a bandeira do Laos. Você é a bandeira do Laos. Pior que era a bandeira, pior que era a bandeira do Laos. Não, essa não valia. Agora é oficial, Malte. Agora é oficial, oficial, oficial. Agora foda-se se você mamar na primeira. Oficial, oficial, é isso mesmo. Davi, obrigado pelos 17 meses no Zerão. Zugorou! Zugorou é um bosta. Rebenta o Zugor no meio se eu pegar. Aí vai que eu tenho do Zugorou. Gabriel? Gabriel, foi pro céu, não morreu. É o Gabriel. Gabriel. Boa noite, duplex. Estamos juntos. Aqui está tudo difícil. É o Rebornou, hein? É o Rebornou. É o Rebornou. Aqui quem vale é o Tiago. Você ficou sabendo que ele tirou o olho pra apostar dinheiro? Eu vi essa fita. Micro, não sei o que, caminhão. Meca, Mercedes. Ó, isso aqui a gente tá com... Procura uma bandeira, caminhão.com. Alemanha, não? Noruega, hein? Noruega? Vai que vai. Norway? Norway ou Dinamarca? Norway ou Denmark? Vou de Denmark, então. Vai de Denmark? Ai, valeu. É escandinavo isso aqui. Não é alemão mesmo. Ó, vê lá se vai ter bandeira... Ó, não é... Cala, olha mais, olha mais. Japão? Chutaram o Japão. Não tão querendo mais nada também, né? Não tão querendo brincar. Tá pelo caralho. Ó, não é... Ai, Norway, Denmark, fui eu, né? Não é Islândia. Mano, Suécia... Ó lá, segunda, viu? Segunda, terça. Mandag, Disfrê, Londag, Sondag... Das 10h às 6h. Ó, a galera chutou os três... Não chutaram... Até agora a Suécia não foi chutada, zero. Até a Macedônia do Norte os caras botaram ali. Malte, aquele outdoor lá na frente, ó, na rotatória. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse aqui, esse aqui. Já peguei, já peguei. Ai, por favor, que não tenham destruído. Futebol... Nord, Norway, já foi. Não, já foi, esse é o problema. Dá mais um, dá mais um. Spinos, o quê? Mano... Não chutaram a Suécia, eu vou chutar a Suécia. Só pode... É o que sobrou. Ai, Deus, é bom, zero. Boa, 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 boa. Eu não ia de Suécia não, tá? É porque eles chutaram os três países da Escandinávia. Islândia, Noruega... Ah, esse aqui é Sri Lanka, Índia, Bangladesh... Caralho, mas devagar o trânsito. Olha a savana à sua esquerda. Tem um ponto com aí. Aí, olha a bandeira. Ah, era Índia. Mas parece que todo mundo acertou o LG. Independente, sem mais nem menos, zero. Que eu não quero um pio. Tá ouvindo? Eu já ia fechar. Vai lá. A B, eu me entro aqui. Tô com sono. Tá com sono? Tô com sono, né? Tô com sono. Estados Unidos. Muita caminhonete. Mão ao contrário, mão ao contrário, Austrália. A mão ao contrário. Austrália, louca essa porra. Instaloc, irmão. Austrália mesmo, sim. Toma. Não é. Pode ser Nova Zelândia, pode ser África do Sul. Cadê? Passamos? Passamos. Mas pagaram o letreiro. Não, não, não. Aqui, ó. Ah, mas é que jeito. Tô do outro lado. Mano, isso pode ser Nova Zelândia. Eu tô achando que é Nova Zelândia. Mas eu vou deixar... Nossa, parece que vai bater de frente. Vinhada aí. Super Heavy. Ponto Com. Ponto Com quebra no meio. Vanden Bosque. Vanden Bosque. Onde mais tem mão em inglês? Inglaterra? Não vai ser. Japão não é. Nova Zelândia e Austrália pode ser? África do Sul? Você acha? Pode ser, né? Tá em inglês as placas? Não vi a placa ainda, o idioma. Tá. Mano. É, mas na África do Sul fala bastante inglês também. Mas eles têm ali. Ó. Ó, Nova Zelândia não é zero. Eu vou de África do Sul. Vai. E se não for, eu vou de 50 e 50. Ai, como é que eu uso 50 e 50? Clica lá. Ireland, mate. Não, é United Kingdom. É United Kingdom. Mas pode ser. É que Irlanda, ela nunca foi... Clica. Ai, Deus é bom. United Kingdom, United Kingdom. É, a plaquinha amarela não tava difícil. Essa placa é muito comum lá. Mas usamos de bobeira, mano. Chá de não. Brasil isso aqui, não? Nada. Rapaz. Pior que tem uma vegetação do Brasa, né? Placa amarela na traseira dos carros. É isso mesmo. Vê que a placa tava do lado esquerdo. Ó, é eucalipto. Isso aqui eu conheço. Vou plantar lá em casa pra caralho. Ô, sabe que tá com um cara isso aí? Quer subir um cadinho? Muito eucalipto, Zero. Muito eucalipto. Então, eucalipto quer dizer que nós temos um clima legal, né? Nós não temos neve. Usa de reflorestamento. Ó, não é Nova Zelândia. Duas pessoas já acertaram. Fudeu, mano. Vai tomar no cu. Zero, se eu falo que é uma América do Sul... Olha essa placa aí. ... que é viagem? Mano, não é América do Sul, mano. Não? No... No o quê? Não tem espaço. For sale. Ô, Malte, mas ó, tá inglês e tá europeu, mano. Sabe onde pode ser isso aí? Eu não sei, vai zoar eu, mas pouca gente comenta. Portugal. Acha mesmo? Mano, Portugal tem muito lugar que eles deixam as coisas em inglês. Ô, Malte, os Estados Unidos não pode ser. Ai, 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 peraí, carrinho, carrinho, deixa eu ver a placa. Deixa eu ver a placa desse carrinho. Pra tanta gente ter acertado, não é Estados Unidos, não. Lembrando que é isso dos Estados Unidos lá em cima. Mano, eu vou... A mão dele, qual que é? Tá vindo, tá vindo. Zero. É inglês, Austrália. Nova Zelândia. Aceitou. Era Austrália. Tentei fazer uma saída bonita, não consegui. Na vida não é um morango, não. O negócio aqui é desse jeito. Temos que uma hora cortar o menino. Fica dando asa, quer voar demais. Não tá entendendo como aquelas coisas funcionam? Tomar no cu do Mount.